o pessoal bom dia eu já tô fazendo um outro vídeo aqui pessoal na área do capiaçu que a gente tem um viveiro de mudas vocês podem observar o tamanho que ele tá aí aqui a gente tem cana também de açúcar não vocês podem ver que a cana já deve estar aqui então 10 a 12 meses foi cortada né quando o capiaçu mais ou menos está com quatro meses e olha precisa observar a diferença né de folhagem dele para a cana-de-açúcar aqui é um canteiro que a gente deixou seis ruas né pessoal para a gente fazer muda para ampliar a área vocês podem observar que facilmente ele já passa de 3 metros de altura né é muito bonita bem verdinho e as asas bem retinha né para observar bem o tamanho dele possivelmente vai render muita muda aí para a gente tá aumentando a área né E esse capiaçu pessoal foi plantado foi feito surco no chão né foi plantado igual cana aí foi picado com sacão por pedaços menores né para poder facilitar a germinação e fica mais forte cada muda né e coberto com uma fina camada de terra né superficial apenas para poder cobrir as varetas né depois foi montado o sistema de irrigação por gotejamento vocês podem ver que as fitas estão aqui aqui no chão aqui pessoal é uma área que eu já fiz o corte né inicialmente foi plantado 20 ruas porém eu fiz o corte de 14 deixando seis ruas para mudas né como eu já disse nos vídeos anteriores aí no canal e essas são as mudas que a gente está deixando para poder ampliar a área vocês podem observar pessoal que ele tá bem bonito mesmo de ponta a ponta com exceção o final ali pessoal como aqui é uma terra mais dura né é um pouco menor do que o começo lá mas ele tá bonito de fora fora então pessoal eu dou a dica aí para quem ainda tem medo de investir nesse capim não sabe a produção não sabe como que ele é eu digo para vocês pessoal pela experiência que a gente já tem vocês podem investir sem medo que um capim muito produtivo a palatividade dele em relação ao gado é muito bom o gado come mesmo com vontade e vocês podem ficar tranquilos que a produção dele é muito grande ele produz demais a matéria verde dele é muito bonito tem muita folha né então beleza pessoal forte abraço lembrando pessoal quem não for inscrito ainda no canal aí se inscreve para acompanhar nossos vídeos aí semanais já deixa aquele like no no vídeo aí para sempre fortalecer o nosso canal aí tá ajudando cada vez mais produtores um abraço pessoal fiquem com Deus